Meu nome é Jaqueline, tenho 12 anos e já transo Já o que? Jaqueline, Jaqueline, DJ Paulinho de novo Jaqueline, Jaqueline, Jaqueline Conheci a tal da Jaqueline, que menina levadinha Toda vez que ela me troca, ela já conta a historinha Jaqueline, 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 Jaqueline Jaqueline, 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 gosta de pau E de pica, Jaqueline, Jaqueline Jaqueline, Jaqueline, gosta de pau E de pica, Jaqueline Jaqueline, gosta de pau E de pica Jaqueline, gosta de pau E de pica Jaqueline, gosta de pau Jaqueline, gosta de pau E de pica Jaqueline, gosta de pau Jaqueline, gosta de pau Jaqueline, quer Vem fuder aqui na onda Porra Jaqueline Gosta de fumar maconha Porra Jaqueline Vem fuder aqui na onda A tal da Jaqueline Mó piranha mó pate A tal da Jaqueline Mó piranha mó pate Já quer ir pro abate Já quer ir pro abate Porra Jaqueline Senta por menor mandrake Porra Jaqueline Senta por menor mandrake Porra Jaqueline Senta por menor mandrake Esse é o Didi Paulinho Esse moleque é chave Porra Jaqueline Senta por menor mandrake Porra Jaqueline Tu é mó delícia O Paulinho gostou de você O Paulinho gostou da tua xereca Jaque Brota pra cá Traz a Jaque lá viado Que Lini Que Lini Que Lini Que Lini Que Lini Conheci a tal da Jaque Que Menina levadinha Toda vez que ela me topa Ela já conta a historinha Jaque Pau Jaque Pica Jaque Pau Jaque Pica Porra Jaqueline Gosta de pau e de pica Jaque Pau Jaque Pica Jaque Pau Já quer pica, porra Jaqueline, gosta de pau e de pica Já quer uísque, já quer maconha Já quer uísque, já quer maconha Porra Jaqueline, gosta de fumar maconha Porra Jaqueline, quer vir fuder aqui na onda Porra Jaqueline, gosta de fumar maconha Porra Jaqueline, quer vir fuder aqui na onda A tal da Jaqueline, mó piranha, mó pate A tal da Jaqueline, mó piranha, mó pate Já quer ir pro abate, já quer ir pro abate Porra Jaqueline, cê tá por menor mandraque Porra Jaqueline, cê tá por menor mandraque Porra Jaqueline, cê tá por menor mandraque Esse é o Didi Paulinho, esse moleque é chave Porra Jaqueline, cê tá por menor madraque